Ateliê na TV Depois de muitos anos, é a primeira vez que a gente põe uma máquina industrial Para vocês poderem costurar Como é que você está se sentindo, estreando isso aqui no nosso programa? Pilotando um avião A impressão que a gente está no avião aqui Porque a velocidade é outra E a máquina, essa máquina aqui, ela fala Então ela já nos ajuda E assim, fora que tem muita coisa, muita coisa legal Uma máquina muito completa Ela tem ponto decorativo Que não é normal numa máquina industrial Então aqueles pontos que a gente quer mais cheinho Para aparecer mais o trabalho que a gente está fazendo Ela faz sozinha Ela faz sozinha Agora, eu estava conversando até nos bastidores Que muita gente tem uma máquina doméstica Está migrando para uma máquina industrial E a princípio, olhando ela, ela fala Eu tenho que costurar muito para ter uma máquina industrial Na verdade, não Ela te dá uma segurança maior Para você poder costurar peças diferentes Ou materiais diversos Sim, e automaticamente você vai costurar mais Por conta da velocidade Porque isso é um diferencial assim Que não tem comparação, sabe? Você dá uma produção muito maior Além de com mais facilidade, né? De fazer a coisa Ganha muito tempo Então eu quero ver na prática Você está só me enrolando aí, viu? Então vamos lá Hoje eu não vou fazer uma pecinha Você falou um porta-remédio, né? Eu quero outra coisa Não, mas o que acontece? O desafio é o seguinte Eu estou desde semana passada E agora vou me estender por algumas O que não pode faltar na sua mala de viagem O remédio você sempre leva por precaução Não é para usar É para levar É para passear Precaução Então tem aqui Oito por vinte e três Deixa eu só confirmar se é vinte e três Isso mesmo Oito por vinte e três Ah, chique Ela vai na régua da mesa Ah, você viu? A mesa tem Ela está aqui A mesa tem Essa Eliana Cândido Eu vou dizer para você, hein? Então vamos lá Então a gente vai costurar aqui, ó Direito do tecidinho No plástico E nós vamos costurar Um pezinho de máquina aqui, ó Olha aí a aceleração, né? Você precisou trocar o pezinho ou não? Não, eu estou trabalhando com o pezinho normal Apesar que ela aceita você trocar Eu poderia usar o de teflon Porque eu estou usando plástico Mas você viu que o plástico que eu coloquei na parte de baixo Na parte de cima tem tecido Ele desliza A parte de baixo tem os dentinhos da máquina Ele ajuda a carregar Então eu vou dobrar aqui, ó Eu costurei Vou dobrar para o outro lado Vou dobrar uma vez E duas vezes Essa tirinha tem 4 centímetros de largura E agora eu vou rebater aqui, ó Fechando ela Fechando ela Ela vai rápido Ela quase decola aqui A Belta falou que... Isso porque eu estou segurando Ela vai mais rápido que isso E assim, você pode ajustar a velocidade também Que nem você está começando agora Você pode trabalhar com uma velocidade Até um pouquinho inferior à que eu estou trabalhando Para você se adaptar E tem uma velocidade maior do que a que eu estou trabalhando Então você vai colocar isso aqui E do outro lado você vai fazer a mesma coisa Então temos aqui dos dois lados Eu já trouxe um adiantado Você colocou o plástico cristal no meio No meio, vai No meio Então eu dei esse acabamento Em um dos lados eu vou colocar O zíper Então eu venho aqui, ó Você está na turma do sem alfinete também, pelo visto? O alfinete Eu sou totalmente alfinete Quando é técnica de patchwork Agora quando é costura criativa Aí a gente já vai sem alfinete mesmo, né? Eu gosto muito do prendedor Ó Já prendi, está vendo? Prendi o zíper Então do outro lado Eu vou só posicionar a mesma tirinha de 4 centímetros Só que eu dobrei ela ao meio Passei e vou colocar ela aqui, ó Com a abertura para o lado de fora do meu zíper Perfeito, está mostrando muito bem Perfeitas imagens Eu só vou fazer uma costura provisória aqui, ó Não, já vou fazer ela mais próxima aqui, ó Dá o tanto para ver? Ela é silenciosa Isso que é o mais importante Muito silenciosa Ah, isso é uma questão Que às vezes as pessoas moram em apartamento E tem medo de comprar uma industrial por conta do barulho Não tem À noite, o marido vai dormir, vai ver barulho Não tem barulho nenhum É muito, muito silenciosa Então olha, já costurei o acabamento na parte de cima aqui Certo? Perfeito Então agora eu já vou colocar no corpo da necessaire Que a gente falou porta-remédio Mas você pode também estar colocando outra coisa É necessaire, é necessaire, né? Sim Então aqui, ó Aqui eu tenho Vamos lá, vamos medir 42 por 23 Eu já coloquei na manta e já fiz o quilting Já matelacei Já matelacei, tá? Por causa do nosso tempo aqui Então eu vou Eu marquei aqui, ó 4 centímetros É onde eu vou trazer o meu bolso aqui, ó Na parte da frente Na parte da frente Então eu vou já Fazer uma costura aqui Em cima dessa E no final, olha Esticadinho Eu vou rebater Essa parte daqui Pra ela já dar o acabamento Do outro lado Isso mesmo É, a vantagem também É que você tem um espaço, né? Junto à máquina Pra poder trabalhar O braço é muito maior Sim E a mesa dela Acaba sendo uma extensora, né? Do meu espaço Criar suas peças, né? E outra coisa legal Que eu tava conversando aqui nos bastidores, né? Falando um pouco da máquina Que ela vem com todo esse Esse É um carrinho, na verdade Se você parar pra analisar Se você parar pra analisar Me ajuda Enquanto isso Além do The Instagram Que eu vou pôr já já Eu quero mostrar da máquina Perdão Que a máquina É muito legal A gente poder mostrar Essa novidade, né? Primeiro eu queria parabenizar aí O pessoal da máquina Porque a máquina Ela é conhecida mundialmente Pelas suas máquinas São muitos e muitos anos De tradição E o bacana É que tem garantia Em todo o Brasil Eu tava olhando lá No próprio site Quando você entra AndradeMáquinas.com.br Você vai ver distribuidores Da máquina Em todo o Brasil Isso é muito legal Porque às vezes o pessoal Tá assistindo no litoral O pessoal tá vendo Rio de Janeiro Minas Gerais Aí você entra no site E você pode realizar a compra Eles vão instalar Na sua casa Vão mostrar pra vocês Como você vai aproveitar Desta máquina Que é uma máquina Exclusiva Uma máquina Que você vai poder Costurar Vários tipos de camadas Seja de tecidos Ou outros materiais Ela tem aí É bom a gente falar Que ela tem essa altura De elevação automática Do calcador Você pode ajustar A velocidade Ela tem nove tipos De pontos decorativos É uma máquina Que economiza Até 70% de energia Então você Que tá costurando E quer uma máquina Diferenciada Essa é uma máquina De costura Essa é uma reta Eletrônica MAC K5FT Tá? É bom a gente mostrar Que são inúmeros Os modelos De máquinas Que nós temos Lá na Andrade Máquinas E acho que é uma máquina Inicial Pra quem depois De uma máquina doméstica Quer começar a costurar Né, Liana? Ah, eu faço as minhas peças Agora eu quero agilidade Ah, eu quero preparar Mais peças E o site da MAC Vocês vão poder conferir Aquilo que eu falei Que tem no Brasil inteiro Porque às vezes Você tá acompanhando O programa daqui de São Paulo Mas tem gente no litoral No interior E é importante você É... É... Ir visitar o site Pra poder conferir Que tem lá um mapa Falando das regiões do Brasil Olha aí, ó Tem distribuidor no Brasil inteiro Então o pessoal tá vendo agora Em Minas Gerais Doutor, eu posso? Vai lá no site Vai ter todo o aprendizado Todo o acompanhamento E esse carrinho vai junto É legal Essa é a Q5, né? É a Q5FT A Q5FT São inúmeros os modelos, né? E o bacana Eu gostei desse carrinho, Liana Eu vou te falar por quê Às vezes você tá costurando Agora no seu quarto E você precisa levar ela pra sala Pra varanda Ou pra outro local E com as rodinhas e tudo E vem a régua, vem tudo Eu acho que facilita você Se locomover com ela, né? E ela levanta também Você pode ajustar É uma mesa, né? Que vem toda junta A altura dela e tal E coloca o The Instagram Pra mim, Bel Porque eu tenho certeza Que a família Ateliê na TV Vai começar a prestigiar agora O The Instagram deles Será que a gente consegue chegar A 5 mil seguidores ao vivo? Até pra mostrar pra Eliana E pra eles Que a gente tava precisando De uma máquina aqui Nos nossos estúdios Isso E é mais simples do que se imagina, né? Eu tô falando isso Porque olhando assim, né, Eliana? Olha, uma máquina industrial Aquela coisa toda Mas ela é... Mas ela é fácil É fácil E ela fala também Então ela vai te orientando Cada botão Ah, ela fala Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Não, mas ela te orienta O que cada botão desse faz Entendi Entendeu? É porque é uma máquina eletrônica E o que tem de legal? Tem o meio ponto Que na maioria das máquinas não tem Tipo 5 e meio 3 Não, aqui eu consigo andar De um ponto em um ponto Ou de meio ponto em meio ponto Que às vezes a gente Para no final de uma costura E um ponto é demais Então a gente dá aquele meio ponto Ela tem esse diferencial Arroba Andrade Máquinas Quero todo mundo da família Ateliana TV Prestigiando também O... 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 É mais prático É mais prático Então vamos colocar o WhatsApp Para quem quiser informações Desta e de outras máquinas Que a Andrade distribui Brasil inteiro Para quem quer informações E ela custa bem menos Do que você imagina Isso é legal, né? Fala que é super facilitado, né? Então isso facilita muito Para vocês que querem Uma máquina industrial Eu estou frisando isso Porque é a primeira vez Que a gente mostra No Ateliana TV Ao longo de 19 anos De programa É a primeira vez Que eu mostro Uma máquina industrial Mas Doutor Por que você está mostrando ela? Para explicar A facilidade E a necessidade Que você tem aí Na hora de costurar Então vamos continuar A aula Eu me estendi Porque eu estou encantado Com essa máquina Eu te entendo Eu te entendo Olha Aquele que nós colocamos Ele está viradinho Agora eu dou Como acabamento Aqui, está vendo? Eu fui rápida demais Saiu a linha É bom que eu vou explicar Como passar aqui Ótimo E tem perguntas No nosso The Instagram Claro Que a Bel está me falando Aqui no ponto Que tem pergunta Da Rosângela Falando assim Se vai ter dificuldade Se vai ter dificuldade Nessa transição De máquina doméstica Para industrial Você como professora Ela só usa doméstica Esse receio De mudar De uma doméstica Para industrial Como é que eu tenho Essa transição E se ela vai ter Alguma dificuldade? Eliana A Rosângela Que te pergunta Oi Rosângela Não Ela não vai ter dificuldade Nenhuma É muito Muito natural É muito mais rápido É igual o carro Lembra Se você passar Do manual Para o automático Você acha que vai ter Depois você não Acostuma mais Com o manual É verdade Né? Então a transição Aqui é muito Muito rápida E tudo que é bom A gente pega fácil Então pode fazer Sem problema nenhum Tá Ó Já rebati O Aquele acabamento Então agora Eu vou introduzir O O cursor E deixo ele quietinho Aqui Eu posso tirar Os excessos Aqui Mas o que que eu vou fazer Vou colocar o zíper Da parte Principal Da necessaire Então direito Com O nosso trabalho Aqui E eu já vou posicionar Tá Ele aqui Zíper sempre Bem esticadinho Vai destacar O outro lado E vai colocar Ele aqui também Olha Olha como é rápido Parece que a gente Tá acelerando É muito tranquilo E ela já tem o cortador De ninho Que você fez Já tem É no pedral Não sei se você percebeu Cada vez que eu aperto O pedal pra trás Eu levanto E se eu aperto Um pouquinho mais Ele corta Depois eu vou mostrar É muito legal Agora o forro O forro eu fiz em duas etapas Pra ficar o aberto No meio aqui Então 22 por 23 Aí já deixei o abertinho aqui Então olha Direito com direito Eu vou posicionar aqui E vou costurar Novamente em cima De cada lado aqui Tá bom Costurei Vamos pegar um que já tá costurado Por causa do nosso tempo Ótimo Né Costurei aqui Vou desvirar pra trás E vou rebater É agora Eu não vou usar aqui Por conta do nosso tempo Mas você poderia usar Aquele ponto decorativo Sim Sim Ajuda né Ajuda Dá um detalhe a mais Né Sim E acabamento é tudo Né Nas nossas peças Principalmente pra quem faz Pra vender Né Ó Ele mostrou o pezinho Agora a linha é normal Tudo é igual A agulha é normal Uma coisa legal da industrial Pra quem tá acostumado Ao mesmo tempo que você tá costurando Ela já tá enchendo mais uma bobina Ah Que legal Então quando acaba É só trocar e fazer de novo E não acaba nunca então Né Então aqui agora Olha Eu vou colocar O cursor Deixa eu pegar minha tesoura aqui Tô olhando aqui O que tá chegando de mensagem Pra Eliana Cândido Você é muito querida Viu Eliana Obrigada Eu também gosto muito das meninas Então fica o convite aí Quarta-feira tem live De mais uma peça Do que não pode faltar Na sua Na sua mala de viagem Olha essas mensagens aqui Minha mãe De cem anos Tá aqui no hospital Samaritana Aqui pertinho Vem do seu programa Um beijo pra ela Que Deus abençoe Que especial Que fique boa logo Vem um beijo pra sua mãe Refonso Então não sei o nome Da mãe dela Mas um beijo pra sua mãe Obrigado pelo carinho A Penha mandando beijo A Isabel A Estela Muita gente A Rosa Aqui Maria Lúcia Cláudia Classe B Tafanida Praia Grande Mandando beijo Pra você Pessoal de Que vai Que esteve no Pet Bolsa Agradecendo Muita gente aqui Mandando beijo Não esqueça de falar Da onde estão acompanhando E depois com calma A professora Irana Cândido Vai responder Todas as mensagens Exatamente Pro pessoal Que tá assistindo Aqui ó Eu coloquei uma tirinha Com uma argola Só se você quiser Colocar uma alcinha Então eu vou virar Tudo isso Do avesso aqui ó E vou costurar A lateral Que isso Eliana Você nem percebe Passar no volume né Nossa Que que Você viu como ela Costurou rápido Impressionante Olha que interessante Legal né E aqui vai Eu não sei como Tá nosso tempo aqui Eu vou só dar Uma explicadinha E vou Vou naquela outra Tá bom Costurei as duas laterais O que que eu vou fazer Vou fazer uma caixinha De leite aqui De três centímetros Nos quatro cantos Faltando poucos Seguidores Pra gente chegar Na meta De cinco mil Pra parabenizar Andrade aí Nosso novo parceiro Então vamos colocar O de Instagram Deles Você que tá chegando Agora Se puder aí Seguir e prestigiar É Andrade Máquinas É o de Instagram Deles Colocamos a meta Aí você acha Que a gente chega Na meta Chega Tem que chegar A gente tem que chegar Vamos lá Cinco mil Porque é o que Cinco Cinco de cinco mil Olha só Você tá se formando Em marketing É não Então ó Fechei aqui ó Fiz a caixinha de leite Eu fecho aqui Vou fazer a mesma coisa No forro E praquele buraquinho Que eu deixei Eu vou desvirar Então tá aqui ó Vou mostrar já a peça pronta Olha que linda E se você quiser Naquele ganchinho Que a gente deixou Olha Eu fiz uma alcinha Que pode ser Eu fiz aqui de cor ecológico Mas poderia ser De próprio tecido Que sempre é melhor Pra você carregar Né? As coisas Sim Então aí você faz Uma alcinha E tá pronto ó O bolsinho de zíper Tá vendo? Que graça Que fica Como valoriza hein Eliana E é super simples Você viu como é rápida Numa máquina dessa Ainda mais rápida Rápida e linda Exatamente Linda peça Útil né Eliana? Útil Porque você vai viajar Você sempre vai levar Alguma coisa E tudo mais Eu brinquei ali no remédio Mas é uma peça última Eu tô pegando Só peças de mala Pra colocar na mala Pra fazer esses dias aqui E tá sendo uma brincadeira Bem gostosa Vamos colocar o Deístecom da Eliana Cândido Eliana convida o pessoal Pra visitar o seu Deístecom Isso aí Então O meu deístecom é Eliana Cândido A ponto oficial Né? Onde lá Eu ensino muita coisa Dou muitas dicas E agora também Live o tempo todo Né? Tem lives De peças mais simples E tem o curso Por assinatura Também Que é o curso PAM Que lá você vai ter mais Explicações De como participar Desse curso Sempre no Eliana Cândido Ponto Oficial Eliana Cândido Ponto Oficial Isso mesmo Eliana Cândido Ponto Oficial Uma segunda-feira Abençoada Uma segunda-feira Maravilhosa Beijo pra vocês E até amanhã Tchau pessoal Obrigado Ateliê na TV Tchau 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 Tchau